Flaw Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda, com o melhor preço da região. Link na descrição. Será que aqui é arriscado? Aí não tem quase nada. Não, né? Então marca um lugar aí pra nós. Olha, onde é que tava mesmo? Onde que era? Aqui, ó. Na hora que for pular, você avisa. Tá. 3, 2, 1 e fui. O panda tá junto aí? Tô. Eita. Aqui pouca gente vai, se alguém for eu vou ficar muito bolado. Não, mas é capaz de ir do jeito que a gente é sortudo. Essas casinhas aqui embaixo, né? É isso não. Aqui, ó. Eu já vou aí de cabeça aqui, ó. Eu caio de cabeça e já vou pegar a casinha aqui, ó. Já vou... Ah, tá. Tem razoáveis casas e pouca gente vem aqui. Quando eu vim aqui, ninguém vinha junto. Deixa eu ver se tem aqui pra cima. A gente sempre acha que não vai ter ninguém. E sempre tem. Ah, eu não vi ninguém, não. Não, nem. E a mesma situação, nada, de renderizar as casas. Ah, beleza. Acho que é uma pistola só. Renderizou, beleza. Esse negócio de renderizar é a internet? O que que é? Pode ser a internet ou pode ser o... O hardware, né? É, o hardware do computador. Eu já achei uma mochila, isso é muito bom. Eu não achei nada, eu só achei uma 12. E uma force, só que coisa de arma de mão. Eu não pego nada. Eu achei uma force também. Então, force eu acho um monte. Ligadura, mira laser. Noi, achei uma... Metranca aqui. Bala pra caramba. Vamos ver se eu piquei. Dá uma metranca, vai. Tô, mais uma M16. Tô de 12, pelo menos. Outra pistola. Eu tô com a sniper. Ô, louco. Não achei nem mochila. Tô precisando achar um capacete. Eu também... Nossa, achei duas gasolinas aqui. Vamos pegar, pai. Ó, tem uma mochila aqui, ó. Tem um capacete aqui embaixo. Tem uma mochila aqui em cima. Não, já peguei, já. Tô precisando achar de uma arma. É, não é sniper, né? É uma outra arma. Deixa eu ver qual que é aqui. É a VSS. VSS? Não sei direito como é que eu sabe, não. Eu tô com um cinturão de bala. Pegou o capacete, Metranca? Não, o capacete ainda não. Tá na mesma casa que eu tô? É, na casa que tu tava agora. Ah, tá. Vou descer embaixo aí. Isso, eu tô muito lixo. De item. Vou subir aqui, ver se você acha alguma coisa. Mochila, energético. Olha o loot. Já caiu bem aqui em cima de nós, hein? É assim com a madeira. Onde é que caiu? Ah, caiu. Nossa, caiu perto. Mais um dia. Quero identificar. O airdrop. Caiu um. Perto da gente? Cara, vocês querem identificar? Eu não tô vendo que ele tá cortando o teu auto-mortes. Deixa eu ver. Tu falou o que? Caiu perto da gente? É, mais ou menos. Não tô longe, não. Tem mais um capacete aqui, ó. No quartinho aí fora. Ah, eu vou deixar, vai. Não vou separar de vocês, não. Vai dar muita bosta. Nessa casa eu nem cheguei a ultiar o inteiro. Precisa ver alguma coisa. Onde é que tá o capacete, você falou? Tá nesse quartinho aí fora. Ué. É que por enquanto não tem ninguém, mas... Vamos pro meio do fervo lá? Tem um macaque aqui também, que não tiver ainda. Eu quero. Já tem um capacete aqui, ó. Não, eu já peguei o aqui, já. Tá tendo tiro mais ou menos perto já, hein. Será? O capacete 1 teve um monte nessa casa aqui. Não, meu Deus do céu. Pé de cabra tem uns par dele. Tirar o 12. Não, não precisa achar a munição daqui. Mira o laser, alguém quer? Já tenho já. Valeu. Ah, é? Temos duas. Inclusive. Ó, tiro. Tiro. Tá onde será, hein? Cortando pra caramba o headset. Cortando pra caramba. Descendo as casinhas ali da frente, ali, ó. Nossa, a gente tá bem no meio do mapa, cara. Não vai fechar ainda a gente, não, então, né? Não. Mochila todo mundo tem, né? Tá, agora é só, só partir. Eita, pô. Queria achar mais a munição pra cá, só tenho 30 balas. 30. Achei. Pior que eu também só tenho 30. Tengo 45 balas só. Tô com 85. Vocês foram na laje ali, já, dessa casa aí? Não. Quer ir pro fervo já, ou não? Pode ser. Deixa eu ver só se tem alguma coisa aqui em cima. Ah, que foi o que vim. Tá ouvindo tiro? Não. Não? Ah, eu queria ir pra aquele airdrop ainda, mas já tá com certeza. Ó, o avião vindo de novo, ó. Ó, outro. Nossa, ele cai aqui de novo, meu. Ó, tá passando por aqui, hein? Vamos ver. É, ele tá vindo bem em cima de nós aqui. Nossa, se ele dropar agora, eu vou morrer de alegria. Dropa, 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 dropa. Dropa, meu bem. Dropa. Esse carro aqui, será que é dos caras? Tem carro aqui na frente, viu? Vixe. Tem casa ali pra esquerda. Agora o drop ainda tá soltando fumaça. Esse carro tá com cara de que era dos caras, hein? Eu só acho que não é porque a casa tá... Não foi loteada ainda, não. Não. Caraca, eu não acho munição, velho. Vamos pegar os carros, então. Não tem aqui ninguém aqui do lado. Cheguei. Já que a gente tá começando a ficar no meio... Ah, tá com a gasolina máxima, ninguém usou, não. Tá com a gasolina no tal. Então vamos. Já tocou no carro, gente. Vamos ali pra frente, ver se tem gente. Tem umas carinhas ali. ai, 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 ai pior que vai fechar por aqui agora até agora não fechou não tem um carrinho aqui, será que não vieram aqui até agora tá aberto a porta, tá aberto a porta tá aberto? é verdade vai a gente no bug aí, o bug tá aceso vai, vai, vau descer e v MELneter bala vcs quer ir? anda devagar não vai jogar mais tomatinho na cabeça vai, vai, vai vai que alocaifier pra descer? Tem 75 vivos ainda, caraca Vamos vir aqui, acho que aqui ninguém passou não Portas fechadas Vamos vir aqui Até agora eu sem colete, preciso de um monte de alguma coisa Sem colete, sem panelinha Tinha colete de palco, colete de um Mochila Misturando de palco, eu quero Aqui, mochila Colete, mirada Caraca, era uma mirada decente, tem como? Tem como, meu? Uma mirinha decente Já que nem milha tem aqui Você não tem não? Eu tenho duas lasers aqui Ah, só laser, só Laser não é ruim Já tem alguma coisinha, né? Acho que parece que a casa foi até luteada Não tem nada Vou pular pela janela aqui Bora Agora Agora né, tá bem aqui Colete Vai Caraca Caraca Mochila Mochila Ah, mochilinha 2 Só que eu reclamei Tem umas munição aqui De 45 Já achei bastante Já Achei uma diminuição Vai Escatar tudo Ela vai fechar bem certinho Aqui Meu Deus, eu só acho que coletei um Jogar Olha Olha O que? Mais sniper VSS Ai Fiz tempo que eu não pego essa arma Nossa, não tô achando ninguém Cara A gente tem que ficar ligado que agora já começa a pegar o cara perto da gente Então Caraca Quem tava do outro lado da ponte tá vindo pra cá Finalmente pegou munição Meu Deus Tem 5 coletes de um aqui na minha casa Se quiser pegar Fico contando 5 coletes de um É, não achei ninguém por aí não Fumou Quero saber se tem alguém lá naquelas casinhas ali da frente Não dá pra É, não tem ninguém Tá tudo fechado as portas Vamos lá então Cadê o carro? Vai fechar bem aqui em nós Certinho É, agora o que que eu podia fazer? Eu não sei Pegar o carro e vamos pra algum outro lugar Aqui ó É, vamos dar cara a tapa agora Porque loot a gente já tem um tanto bom aqui Eita Tá tudo fechado as portas Ou tája Eu quero jogar Tem houses Tem a qualidade Voce no tenant Você está Ainda Não dá pra Eu vou jogar Aqui você não tener Sim, então. A gente não pode ficar parado, né? Tem que se mexer de qualquer jeito. Ó, aqui as portinhas fechadas, vamos dar uma olhada. Mas eu não vou mentir pra você não, eu quero que tenha ação, cara. Eu quero que os bichos, os caras já vêm aqui, mano. Ah, senão eu já vou ficar muito entediante. É, já tá ouvindo tiro, né? Aham. É, explosão e tiro ao mesmo tempo. Ó, tem o colete nível 2 aqui, ó. Opa. Ali dentro, ali. Tô tentando achar algum capacete melhor aqui. Ó, já vi neguinho, do outro lado lá, ó. Ah, é? Nas casas da frente, onde é que eu tô mirando aqui, ó. Quem tem mirando? Longa. Eu tenho uma sniper. Os caras estavam na outra casa lá, a porta tá aberta lá. Tem um minção pra caraca do 762 aqui em cima, hein? Não, já tô com um monte, já tô com 195 bolas. Eu não sei se os caras passaram pra lá, se eles foram embora. Mas por onde que tava? Sabe falar as coordenadas aí? Ele está no NE. Não, no E. NE? É, você colocando no E, você vai ver. É uma casa de telhado vermelho. Ah, tá. Com silo. Só que eu não sei se eles saíram e foram em outra direção, ou se eles... Pra cá eles não vieram, porque senão já era pra... Tô tentando olhar com a sniper, mas não tô vendo nada, não. É. Vamos descer lá. Ó, tiro. Tô vendo gente ali. Na casa lá? Tô vendo um cara na torre ali, tá vendo? Essa caixa d'água, na verdade. Se os caras... O pezinho da caixa d'água. Fala qual a direção. É... E, entre o E e o 105. Tá. Tinha visto gente andando ali. É, tá tendo tiro lá mesmo. Tem tiro aqui no SW, eu achei. Eu acho. Deixa eu ver. No SW? Acho que sim. Ah, não, mas as portas estão fechadas, então. Então é lá mesmo. O cara pode fechar a porta. Ah, eu sei, mas... Não tô vendo ninguém pela janela, ninguém nas portas. Sem movimento. Vindo essa casinha da Frit aqui. Não, não tem ninguém, não. Tio Dog, tá longe ou não da gente, hein? Tio Dog. Eu tô tentando lootear aqui, mas não tem muita coisa, não. Tô com pouca coisa de proteção ainda. Ó, tiros. Tiro de snipe. Ah, parcialmente. Tá aí perto, ó. Olha o pau fechando. Olha o pau fechando. Opa. Eita porra. É lá mesmo. Tá, N. N. Com certeza que é N. Olá. Eu não me sinto seguro com essa mira, velho. Aqui na minha frente, ó. Os tiros. Sim, é o N, mais ou menos. E N também. Eita. Se vocês quiserem ir para o pau, é... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É só ir para frente aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tem que tomar cuidado que pode estar vindo dentro das nossas costas aqui para fazer a mesma coisa que a gente. Ó, vamos tentar parar essas armas, porque eu e o metralho está com o metralho também, né, tio? É. Não, sniper não, mas uma mira longa. Ah, então, eu tenho que dar uma olhada. É que eu tô com uma mira 4x na AK, atrás aqui. Vem cá. Tô escutando, mas não tô vendo. Eita, porra. Eita, porra. Foi direto para o boloto, eu acho. Vamos lá, vamos lá. Né, nessas casinhas aqui não. Não, eu não entendi aqui não. Então. Ela é lá para a N. É N, é N, é N, é N, é N. Olha lá, carrinho lá embaixo, ó. É, carro se mexendo, carro se mexendo. Não, não é? Eita, foi. Qual é esse sniper aí que tu falou que tu tá? Cara. Olha aí, ó. Morre. Porra. Isso, tem alguma coisa aqui. O cara tá atrás do carro vermelho. Atrás do carro vermelho. Tomou tiro, tomou tiro. Sim. Matou? Não, 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 não. Não, 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 não. Ó o cara ali. A gente tá aqui. A gente tá aqui. Ele nem sabe de onde tá vindo os tiros. A cara faz mais... Foi vocês ou foi vocês? Fui eu, fui eu. É que ela dá mais um só que ela faz muito barulho. Aí eu parei. Ele tá atrás da árvore. Atrás da árvore. Atrás da árvore. Eita, pê. É qual? Essa árvore aqui, ó. Grande aqui. Ah, tá. Estou lá embaixo. Acabei de ver. Porra, deixa a cara. Tem uma mira longa. Eu não tô vendo nada que vocês estão vendo. Assim, eu... Já que eu tô com a snap, eita. Ó, cheguei, 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 cheguei. Ô, banda. Tá. Foi na gente, se você tirou aí. Não sei. Eita. Foi na gente, foi na gente. De onde? Eu não vejo de onde ainda. Ah, é lá do morrinho, lá em cima ainda. Com certeza. Melhor você vir pra casa. Eita, tu não tem que me dar tiro, mas não sei de onde. Eu não sei. Saber. Ah, velho, olha isso. Vem pra mim, pê. Vocês estão aí fora. Eu quero saber onde é que você tá vindo, essa bosta. Vai fechar, vai fechar. Eles vão vir aqui. Eita. Nossa, a gente tá no limite do gás. Fechou pra ele. Ele vai ter que vir. Se for lá de cima, eu tô com... Eu tô com vista aqui. Com a da tunzinha. Mas acho que não é não. Onde é que o gás tá fechando? A gente tem que se preparar. Eu quero pegar esse loot aí, mano. O cara tá de sniper silenciada, velho. Caraca, velho. O cara vai morrer. O cara vai morrer. Olha lá, dois, dois. Lá na frente, ó. Qual é a direção? Aqui, ó. Do carro vermelho. Onde é que eu não tava no carro vermelho? Os dois. Os dois? Já tô aqui, já. Ó, eles pegaram o carro. Pegaram o carro. Pegaram o carro. Tá, os dois indo pra cá. Ou não? Não, eles foram pro outro lado. Eles vão morrer pro gás. Não, eles tão indo em direção a... A tipo... Olha, aqui, ó. Tá... Tá N. Tá N indo pra NW. Eles tão indo aberto ou tão indo fechado? Tão indo fechado. Tão indo fechado. Fechado? Eles tão indo em direção a uma coisa aqui, ó. Para lá. Tô correndo 330. 330. Conheco o metrálio aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá que eu tenho que... Terminar esse gameplay logo aqui que eu vou trabalhar, cara. Vamos lá, então. Ai, meu Deus do céu. Onde tá vindo os tiros, hein? Deve estar aqui mesmo, porque se eles estiverem muito mais longe... Ó, um morreu lá. Dois morreu. Tem dois mortos. Um carro parado. É, então. Um jipezinha, né? É. E tem dois mortos lá, o pano. Acho que tá vindo de... Do 300. É, ó. Tá vendo ali, ó? Tá vendo aqui? Achei, achei. Achou? Onde tá? Lá no NW. Lá no NW? Pera aí. NW. Achei. Tem dois. Tem um embaixo da pedra. Ah, eu vi, eu vi. Hum, vacilão. Ela tá avançando pra cá, hein? Tá. Eu não tenho mira pra pegar eles. Nem fudendo. Quer que eu te dou uma aqui, ó? Cheguei. Opa. Onde você tá? É que eu... 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 Tá no NW, cara. Eu não tô vendo. Sim, eles estão atrás de umas arvorezinhas. Nossa, agora sim, mano. Ó o gás, ó o gás. Bora, 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 bora. Puta. Tira a arma da mão pra ficar mais rápido. Fica a X aí. Ai, meu Deus. Puta, tive que correr. Nossa, vai ter que correr, tipo, demais. Cadê o nosso carro? Vixe, olha o carro dos caras. Vai atropelar. Vai atropelar. Vai atropelar. Vai me atropelar. Atropelou. Ai, que bosta. Tentei me matar pelo outro ainda, mas não deu. Tentei uns dois tiros em um. Vixe, não vai dar tempo, não. O gás, do jeito que tá aqui. É, já era. Galera, a gente sempre acontece. O gás é inimigo, mano. Cê é louco. Ah, mano. Morrer pro gás de novo, cara. Tem coisa pra se relar aí, metralha? Tem, mas é até eu parar pra se recuperar. Dá tempo, dá tempo, eu acho. Parei, parei. Se relar e depois tomar uns energéticos. Vai logo, vai logo, sai, eu morri. Ih, morri. Ah, não tem nada, não. Tem ligadura só, cara. Morri, morri. Galera, morri pro gás de novo. Tô lado aqui, mano. Agora já era. Morrendo pro gás. O gás é nosso inimigo. O gás é nosso inimigo. Não tem jeito. Vai, vai, vai. Salve aí, panda. Consegue? Eu, 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 eu. Eu, 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 panda. Porra, porra, mano. Cê é louco. Mano, galera, é o seguinte. A gente não matou ninguém, mas a gente se diverte pra caramba. Então, espero que vocês tenham gostado. Like, favorito, tamo junto. E é nóis.